Já está por dentro das novas funcionalidades que foram instaladas dentro do Excel utilizando a validação de dados? Não? Então fica aqui, que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode automatizar ainda mais a sua validação de dados de uma forma muito simples. Se você não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel, VBA e Power BI aqui da Ação Treinamentos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as novas atualizações que a Microsoft colocou pra gente aqui dentro do Excel. É uma forma de deixar a nossa validação de dados por lista ainda mais rápida, ainda mais eficiente. Então antes de a gente começar, clica aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e bora lá. Pessoal, é o seguinte, antes, como que funcionava a validação de dados? Na verdade não que tenha mudado isso, né? Se você ainda não está familiarizado, como que a gente faz uma validação de dados aqui dentro do Excel? É bem simples. Eu vou selecionar a célula ou conjunto de células que eu quero inserir em toda a minha validação. Venho aqui na minha guia dados, aqui em cima, seleciono agora esse botão aqui de validação de dados e vou selecionar aqui do tipo lista, por exemplo, ok? Seleciono aqui a minha listinha e eu tenho a fonte, que eu posso colocar entre aspas, texto por texto ou então eu posso selecionar o intervalo de valores, que é o que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, eu venho aqui, clico nessa setinha, venho na minha planilha ao lado, chamada Database e vou selecionar todos os meus nomes que estão aqui dentro, ok? E clico em OK, beleza? Dou um OK novamente, dou um Enter aqui dentro e olha só que interessante, a nossa validação de dados já está aqui dentro. Então eu posso selecionar aqui nome por nome, caso eu queira. E o mais interessante, para que serve a validação de dados, né? De todos os seus âmbitos, de forma geral? Ela serve para restringir erros do usuário, tá? Restringir erros do usuário. Ou seja, eu não posso colocar um nome aqui que não faça parte da minha validação. Como, por exemplo, eu não posso colocar aqui Etevaldo, né? Sei lá, o primeiro nome vem na cabeça. Etevaldo. Ele não vai permitir porque não existe esse nome aqui dentro, tá? Então eu vou cancelar aqui dentro. E aí, pessoal, aqui que entra então a primeira parte da novidade que a gente colocou aqui dentro. Você pode então ou digitar o nome completo, né? Antigamente você tinha que digitar todo o nome da pessoa, toda aquela palavra que está aqui dentro, né? Ele dava ali para a gente também uma pré-visualização de como ficaria, que você poderia apertar Tab e ele fazer o apreendimento para você. Ou então a gente tem que digitar todo o conteúdo que estava na nossa validação de dados. Ou então clicar na setinha e selecionar com o mouse aqui também. Olha só que novidade interessante. Agora, se você começar a digitar alguma parte do texto que você quer, ele já retorna aquilo para você. Como, por exemplo, se eu começar a digitar J, né? No caso aqui, ele vai me mostrar todos os nomes que começam com J. Se eu colocar o E, ele já limita para Jefferson. Mas, Henrique, e se for o segundo nome, também funciona? Funciona? Também funciona. Como, por exemplo, se eu colocar o C de Castro, ele me mostra aqui, então, todas as pessoas que começam com Castro também. E aí, basta a gente utilizar o Tab para fazer o preenchimento automático. Ou então, aqui no caso, por exemplo, você pode vir com as suas setinhas no teclado e dar o Enter também ou apertar também o Tab, que também funciona. Então, a validação de dados por lista agora ficou muito mais inteligente, ok? Muito interessante, não é mesmo? E o que mais que a gente tem de legal aqui dentro? Antigamente, se você utilizasse, no caso aqui, a minha validação, que a gente criou juntos, olha só, vamos analisar de novo, ela vai até a minha célula A10, ou seja, ela vai até o final do meu último nome. E se eu precisasse adicionar mais nomes, o que eu fazia antes? A gente tinha uma série de coisas que a gente poderia fazer, como, por exemplo, trabalhar com intervalos nomeados, trabalhar com inserção de tabelas, que causava um pouquinho aí de trabalho durante os nossos projetos. Aqui, com essa nova atualização, ficou muito mais fácil a gente trabalhar com isso. Olha só que interessante. Eu vou agora trocar, eu vou selecionar até a minha célula A12 aqui, por exemplo, ou seja, tanto a célula A11 quanto a A12 estão vazias, não tem nada aqui dentro. Então, eu vou voltar lá dentro da minha validação de dados, e olha só que interessante. Seleciono aqui e vou trocar de A10, troco até A12, ok? E dou um Enter. O que acontecia antes? Aqueles dois espaços vazios faziam parte da minha validação. Então, se a gente apertasse aqui dentro, aqueles espaços em branco estariam lá embaixo. Agora, não estão mais. Olha só que interessante. Então, eu posso selecionar até aqui embaixo. Eu estou rolando a bolinha do mouse, caso você não acredita. Estou novamente agora com a setinha. Estou apertando e não tem mais nenhum valor ali embaixo. E o mais interessante é o seguinte. Se eu vier dentro do meu banco de dados, adicionar um novo nome, como, por exemplo, o meu nome aqui, Henrique Frizo, der um Enter, inserir o meu nome, voltar lá para dentro do meu banco de dados, para dentro da minha validação, na verdade, o último nome que aparecerá, será o meu. Então, agora você não precisa mais se preocupar com aquela dificuldade que a gente tinha antes de inserir vários nomes ali dentro, ou até mesmo com espaços em branco no final, e deixando a sua validação de dados ainda muito feia, deixando ela um pouquinho feia. Então, não se preocupe mais com isso. Beleza? Agora, a gente vai fazer um esquema aqui com profissão, que é basicamente a mesma coisa. Só que agora eu quero convidar você para fazer um outro experimento. Eu vou pegar aqui essas duas últimas profissões e vou arrastar para baixo, criando aqui uma célula vazia entre elas. E melhor ainda, eu vou arrastar mais uma vez aqui, deixando duas células vazias. Vamos ver se essa célula vazia vai atrapalhar a gente como atrapalhava antes naquela validação de dados antiga. Então, a gente vem aqui nos nossos exercícios, vou lá no mesmo caminho, dados, validação de dados, seleciono o meu tipo lista, a minha fonte, então, eu clico nessa setinha, e volto lá atrás e seleciono todas agora as minhas células, inclusive aquelas que estão com espaços em branco, ok? Dou um Enter aqui, dou um Enter novamente e olha só o que acontece quando a gente clica aqui dentro. Aqueles espaços em branco são ignorados, tá? A Microsoft agora conseguiu fazer com que a validação de dados encontre, identifique esse espaço em branco e os ignore, para não ficar aqueles buracos feios dentro da nossa validação, ok? E assim, por exemplo, se eu começar a digitar dados aqui, ele mostra também uma pré-exibição de tudo isso, que começa com o DA, ou seja, os dados que eu estou procurando, ok? Lembrando, pessoal, que essas atualizações estão disponíveis para quem tem a versão original do Microsoft 365, tá? Você consegue comprar o Excel, né? Todo o pacote, de forma geral, lá dentro do site de Microsoft. Então, se você tem uma versão um pouquinho mais antiga, não fica com ela, faz aquisição, tá? Não vou ganhar nada com isso, falando, quem vai ganhar dinheiro é só o Microsoft mesmo. Mas eu recomendo porque você consegue acompanhar essas aulas que acontecem aqui no nosso canal e, principalmente, deixar os seus projetos ainda melhores, ok? Tem uma outra funcionalidade bem rápida que foram inseridas aqui também que eu quero mostrar para vocês, que é bem interessante, que é o seguinte. Se você clicar aqui dentro, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui alguma coisa, se eu prendo aí, né? Se você clicar com o botão direito dentro de qualquer célula, olha só que interessante. Aqui em cima ele trouxe para a gente agora uma forma de pesquisar os menus. Então, por exemplo, se eu estiver buscando pelo botão de excluir, eu posso digitar EXC e ele vai começar a procurar em todos os menus para mim, de forma geral, aquilo que começa com EXC, excluir. Ou então, eu posso querer limpar alguma coisa. Eu posso querer limpar e ele vai começar a buscar para mim nos menus, no nosso painel de controle, então, o botão limpar que eu quero. Ah, eu quero inserir uma tabela, Henrique. Tem como? Claro que tem. É só digitar aqui tabela e ele começa, então, a mostrar para mim todas aquelas seleções que começam com tabela, né? No caso, tabela dinâmica, inserir tabela e etc. Então, se você está procurando por alguma funcionalidade e não sabe onde que fica, não lembra muito bem de cabeça, agora clicando com o botão direito em cima de alguma célula, você tem esse menu que pode te ajudar a procurar de uma forma muito mais rápida e eficiente. E aí, gostou dessas atualizações que a Microsoft trouxe para a gente? Comenta aqui embaixo o que achou e eu quero ouvir a sua opinião. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.